Isso é carrinho, senhor, em nome de DLS Divulgação Pra estourar no seu paredão Mota cavalo bravo, toma pinha com limão Corre e pega de cu do mato nas corridas de morão Ela gosta de piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Ela gosta de piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração É sair do seu cavalo, vamos dançar um piseiro Com limica eu tô solteiro, não precisa jogar água, deixa levar pra poeira Pisando, pisando e vencer minha vaqueira É sair do seu cavalo, vamos dançar um piseiro Com limica eu tô solteiro, não precisa jogar água, deixa levar pra poeira Pisando, pisando e vencer minha vaqueira Alô, vaqueiro da mídia, vai divulgando Monta cavalo bravo, toma pinga-cone Não corre, pega de punho, mato nas corridas de morão Ela gosta de piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Ela gosta de piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Desce aí do seu cavalo, vamos dançar no piseiro Fala em mim que eu tô solteiro, não precisa jogar água Deixa levantar poeira, pisando, pisando E vem ser minha vaqueira, desce aí do seu cavalo Vamos dançar no piseiro Fala em mim que eu tô solteiro, não precisa jogar água Deixa levantar poeira, pisando, pisando E vem ser minha vaqueira Fala em mim que eu tô solteiro, piseiro de piseiro, piseiro de piseiro Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende, tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave, batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, o coração tem você Vá para de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, o coração tem você Vá para de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende, tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave, batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Vá para de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Vá para de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Cacar os sons ao vivo E a voz tocar nos batons Dada, 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 dada Foi preparado, pronto E o piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo Desgata tudo de short e eu me amarro Foi preparado, pronto E o piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo Desgata tudo de short e eu me amarro Quando toca o piseiro eu fico me pisando E as liga joga o rabetão, vai Kiko, rabetão Treme o rabetão em ação do meu paredão E as liga joga o rabetão, vai Kiko, rabetão Treme o rabetão em ação do meu paredão Sucesso vitomeira, PLS do garçons E não pisa de naveia Foi preparado, pronto E o piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo Desgata tudo de short e eu me amarro Foi preparado, pronto E o piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo Desgata tudo de short e eu me amarro Quando toca o piseiro eu fico me pisando E as liga joga o rabetão, vai Kiko, rabetão Treme o rabetão em ação do meu paredão E as liga joga o rabetão, vai Kiko, rabetão Treme o rabetão em ação do meu paredão Anderson do paredão Baqueiro da mídia, Zé do paredão Equipe só nós entende Equipe tô na mídia E esse é mais um sucesso nosso Vem com o Carlinhos, vem Já chegou na balada, como que não quer nada Com cara de santinha, não mal intencionado Mas se toca o paredão, ela logo se agita Tremendo o rabetão, descendo ela kika, kika Já chegou na balada, como que não quer nada Com cara de santinha, não mal intencionado Mas se toca o paredão, ela logo se agita Tremendo o rabetão, descendo ela kika, kika Com seu bumbu matador, novinha toda delícia Os caras fazem rodinha, enquanto ela domina Kika, 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 kika Com seu bumbu matador, novinha toda delícia Kika, 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 kika Os caras fazem rodinha, enquanto ela domina Em nome dele é as inflações Já chegou na balada, como que não quer nada Com cara de santinha, não mal intencionado Mas se toca o paredão, ela logo se agita Tremendo o rabetão, descendo ela kika, kika Já chegou na balada, como que não quer nada Com cara de santinha, não mal intencionado Mas se toca o paredão, ela logo se agita Tremendo o rabetão, descendo ela kika, kika, kika Kika, 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 kika Com seu bumbu matador, novinha toda delícia Kika, 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 kika Os caras fazem rodinha, enquanto ela domina Kika, 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 kika Com seu bumbu matador, novinha toda delícia Kika, 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 kika Os caras fazem rodinha, enquanto ela domina Kika, 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 kika Kika, 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 kika Hey brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Em nome de DLS Divulgações Vem com o Carlinho Zê Vem com o Carlinho Zê Vem com o Carlinho Zê Vem pra tocar no seu validão Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do intério Mas se mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com Do jeito que ela me amou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desistir não vou E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desistir não vou Tudo cedeiro, Cariri Uma menina dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desistir não vou O Fran do Paredão, Zé do Paredão Anderson do Paredão Vai divulgando aí DLS Divulgações E essa é mais uma nossa Vem com o Carlinhos, vem E é pra falar de amor E assim ó Mas hoje um mês Eu não sei o que é pra ver O que fazer pra te esquecer Você não sai da minha cabeça Existe um jeito Será que já me esqueceu Vou tá fingindo que nunca viveu Um grande amor na sua vida Então me ajuda a te tirar do pensamento Como é que superou ainda esse sentimento Eu tô lutando para não lembrar Mas tô lembrando para não morrer Então me diz, tá legal Duvida, acho que também está mal Eu sinto, a gente nunca devia ter dado tempo Saio de casa, mas mora em meu pensamento Então me diz, tá legal Duvida, acho que também está mal Eu sinto, a gente nunca devia ter dado tempo Saio de casa, mas mora em meu pensamento E essa é pra que ele se troca o coração apaixonar Vem com o Carlinhos, vem Mas hoje um mês Eu não sei o que é pra ver O que fazer pra te esquecer Você não sai da minha cabeça Existe um jeito Será que já me esqueceu Vou tá fingindo que nunca viveu Um grande amor na sua vida Então me ajuda a te tirar do pensamento Como é que superou ainda esse sentimento Eu tô lutando para não lembrar Mas tô lembrando para não morrer Então me diz, tá legal Duvida, acho que também está mal Eu sinto, a gente nunca devia ter dado tempo Saio de casa, mas mora em meu pensamento Então me diz, tá legal Duvida, acho que também está mal Eu sinto, a gente nunca devia ter dado tempo Saio de casa, mas mora em meu pensamento Que é o 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 que é E esse é mais um nosso Meu parceiro frado paridão O Hermes, o Divulgações, o Grato, tamo junto Fiquei sabendo que meteu a louco Foi pra balada e já beijou na boca Tava louquinho em frente a um paredão Com dedinho na boca, foi descendo até no chão Agora você quer voltar pra mim Como se fosse tão simples assim Vim no estátua dos amigos, cê dançando no tecido Com um copo de bebida e um pouco no paredão Vim no estátua dos amigos, cê dançando no tecido Com um copo de bebida e os caras passando a mão Mas o lugar de ex é no esquecimento Vai dando meia volta, já chegou o seu momento Dor de cabeça não se pega Você pra mim já era Fiquei sabendo que meteu a louco Foi pra balada e já beijou na boca Tava louquinho em frente a um paredão Com dedinho na boca, foi descendo até no chão Agora você quer voltar pra mim Como se fosse tão simples assim Vim no estátua dos amigos, cê dançando no tecido Com um copo de bebida e um pouco no paredão Vim no estátua dos amigos, cê dançando no tecido Com um copo de bebida e os caras passando a mão Mas o lugar de ex é no esquecimento Vai dando meia volta, já chegou o seu momento Dor de cabeça não se pega Você pra mim já era Um lugar de ex é no esquecimento Vai dando meia volta, já chegou o seu momento Dor de cabeça não se pega Você pra mim já era Já chegou causando na balada do vaqueiro Fazendo estrago dentro do meu coração E o povo tá comentando que é filha de fazendeiro Adoro a vaquejada e derrubar boi no chão Mexeu com o vaqueiro, tá sem jeito Na pista eu sou bom, na cama eu sou perfeito Me prendeu num laço da paixão E meu objetivo é ganhar seu coração Na vaquejada a gente arrasa Na pista Na minha fazenda vamos fazer amor Vem num galope, pois a gente combina É minha vaqueira e eu vou ser seu amor Já chegou causando na balada do vaqueiro Fazendo estrago dentro do meu coração E o povo tá comentando que é filha de fazendeiro Adoro a vaquejada e derrubar boi no chão Fechou com o vaqueiro, tá sem jeito Na pista eu sou bom, na cama eu sou perfeito Me prendeu no laço da paixão E meu objetivo é ganhar seu coração Na vaquejada a gente arrasa E meu objetivo é ganhar seu coração O povo tá comentando que é filha de fazendeiro Adoro a vaqueiro Adoro a vaquejada e derrubar boi no chão Já chegou causando na balada do vaqueiro Fazendo estrago dentro do meu coração Adoro a vaquejada e derrubar boi no chão O povo tá comentando que é filha de fazendeiro Adoro a vaquejada e derrubar boi no chão Alô Paulo, toca essa daí Vem com o Carlinhos, ei, ei É pra falar de amor É Manoel C. D. Z. Jardim Esse é moral Paga tudo, vem morar comigo Vamos fugir até se for preciso Sei que seu pai não aceita Pois nenhum da roça As minhas mãos é grossa e não tenho dinheiro O que importa meu sangue de vaqueiro? O que importa seu nosso fazendeiro? O que importa agora é nossos planos O que a gente segue amando mesmo que ele não queira? O que importa meu sangue de vaqueiro? O que importa seu nosso fazendeiro? O que importa agora é nossos planos O que a gente segue amando mesmo que ele não queira? Eu e você minha princesa Eu vou te amar Não tenho medo do perigo De você eu não desisto Eu vou te amar O que a gente segue amando mesmo que ele não queira? O que vai voltar O que importa minhaٹ O que a gente segue amando mesmo que ele não queira? O que importa meu sangue de vaqueiro? O que importa seu nosso fazendeiro? O que importa agora é nossos planos O que a gente segue amando mesmo que ele não queira? Eu vou te amar Mesmo que ele eu não queira Eu e você, minha princesa Eu vou te amar Não tenho medo do perigo De você eu não desisto Eu vou te amar Mesmo que ele eu não queira Eu e você, minha princesa Eu vou te amar Não tenho medo do perigo De você eu não desisto Eu vou te amar Em nome de DLS Divulações Meu parceiro Daniel Canal Pisadinha na V E essa vai pros corações apaixonados É diferente Você deve estar pensando Que tem o meu amor nas mãos Deve estar pensando Que faz o que quer com meu coração E sabe o que é pior Pior que você tem razão Quando eu te falei Que eu ia me virar Você me respondeu Duvido Esse duvido Tá soando sem parar Aqui nos meus ouvidos Mas sabe o que é pior Pior que isso faz sentido Pior que isso faz sentido Você não sabe o que é morrer de frio Feitado sobre um cobertor Não sabe o que é se afogar no rio A dois metros de um barco Se é pra me enlouquecer Se é pra me enlouquecer Para, para aí, para Que já conseguiu Se é pra me enlouquecer Se é pra me enlouquecer Se é pra me enlouquecer Para, para aí, para Que já conseguiu Quando eu te falei Que eu ia me virar Você me respondeu Duvido Esse duvido Tá soando sem parar Aqui nos meus ouvidos Mas sabe o que é pior Pior que isso faz sentido Você não sabe o que é morrer de frio Deitado sobre um cobertor Não sabe o que é se afogar no rio A dois metros de um barco Se é pra me enlouquecer Se é pra me enlouquecer Se é pra me enlouquecer Para, para aí, para Que já conseguiu Se é pra me enlouquecer Se é pra me enlouquecer Para, para aí, para Que já conseguiu Em nome de DLS Divulgações Meu parceiro Daniel Esse é o canal mais estourado do Carlinho Canal pisadinho na vez Fica ligado a Divulgações MMS Divulgações Canal pisadinho na veia Em nome de DLS Divulgações Canal pisadinho na veia O canal é Pesadinho na veia Passando o tempo a gente não se via, desejo inevitável Passar um tempo a mais em companhia, pra relembrar o passado Será pra ser uma conversa boba, no final do trabalho Mas o amor pra nós fez hora extra, e tudo deu errado Eu nunca pensei em me reapaixonar, mas quando me notei em desejos insanos Eu percebo a você louca se entregar, aí já não ligava mais pra nada E quando ouvi lágrimas em seu rosto, sensações de um passado esquecidas Também tava feliz em sua companhia, e o amor veio me lançar de novo Então eu te amei, mesmo o sentimento do passado Me contava se já somos casados, o seu destino foi escrito errado Então eu te amei, mesmo o sentimento do passado Me contava se já somos casados, o seu destino foi escrito errado E agora eu sei, causa muito mais estrago E agora eu sei, causa muito mais estrago Eu nunca pensei em me reapaixonar, mas quando me notei em desejos insanos Eu percebo a você louca se entregar, aí já não ligava mais pra nada E quando ouvi lágrimas em seu rosto, sensações de um passado esquecidas Também tava feliz em sua companhia, e o amor veio me lançar de novo Então eu te amei, mesmo o sentimento do passado Me contava se já somos casados, o seu destino foi escrito errado Então eu te amei, mesmo o seu destino foi escrito errado E agora eu sei, causa muito mais estrago E agora eu sei, causa muito mais estrago Não, não, não